Atenção! Foi dada a partida para o oitavo paro, junto a sexta interna, vai tomar a ponta da Raul Sociedade Anômena corre em segundo, avançando lá por fora, longe linha próximo em terceiro, Watnex em quarto em quinto, Gatera em sexto Spanish Dance, na última colocação, Hot Very Hot terminaram a reta oposta, entraram pela varante por dentro da Raul, tem apenas meio corpo para longe linha, correndo em segundo, Gatera, um corpo em terceiro, Watnex em quarto, Sociedade Anômena em quinto Spanish Dance em sexto, Hot Very Hot em sétimo, pisar a seta dos quinhentos finais, e da Raul é ponteira meio corpo, um corpo inteiro, longe linha em segundo Gatera, mais próximo em terceiro, Watnex quarta em quarto, um toro na curva de chegada, e entram pela reta final, da Raul tem apenas cabeça, longe linha, avança por fora, Gatera e Watnex lutam pela terceira, em frente das tribunas especiais lá por dentro da Raul, por fora, longe linha longe linha, tomou a ponta, livrou a cabeça e pescoço de vantagem, avançando cá por fora Spanish Dance com boa ação ela tomou a quarta, tomou a terceira, tomou a segunda Lapuneto, longe linha, ponteira meio corpo, um corpo inteiro, a Spanish Dance avança por fora, ela vem voando baixo e vai dominar cá por fora, dominou, livrou meio corpo, um corpo inteiro Lapuneto, longe linha em segundo cruzam a faixa final, primeiro para Spanish Dancer, segundo para longe linha, depois Hot Very Hot e as demais, anunciamos a vitória para Spanish Dancer 5 Capítulo 18